E aí pessoal, meu nome é Renan Oliveira e eu faço Engenharia Elétrica aqui na Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês como a Mandy de Inglês me ajudou a chegar até aqui. E foi assim, em 2011, o governo federal lançou um programa chamado Ciências Sem Fronteiras. Esse programa, ele dá bolsas de estudos para alunos da graduação que querem fazer parte do curso em outro país. E um desses países era os Estados Unidos. Só que assim, para você estudar em uma universidade aqui nos Estados Unidos, você precisa tirar uma nota mínima num teste de inglês, chamado TOEFL. A nota mínima que eu precisava tirar era 79. Mas o meu inglês era péssimo, era horrível. Eu não tinha condições de tirar essa nota, sem chance de tirar essa nota. Aí, o primo meu, que estudava na Mandy de Inglês, me indicou a escola. Aí eu fui na escola, conversei com a Vânia, conversei com o Steve, e eles têm um preparatório para essa prova, para o TOEFL. Mas assim, o meu inglês era muito ruim mesmo. E eu tive que fazer, eu tive que estudar normal antes de fazer esse preparatório. Eu fiz, eu não lembro quantas unidades eu fiz, eu fiz alguns livros. E o importante é o seguinte, que em um ano, um ano, eu me inscrevi no edital, eu fiz a prova, eu passei na prova. E um ano, o meu inglês melhorou bastante. E o que eu queria deixar mesmo aqui, era um incentivo. De que, se você está afim mesmo de melhorar o seu inglês, você está no lugar certo. Faz os homeworks, conversa bastante com a Vânia, com o Steve. Que você vai sentir mesmo que o seu inglês vai melhorar. Em pouco tempo, o seu inglês vai sentir uma grande diferença. E isso. Você que está começando, você que está estudando para melhorar seu inglês, eu desejo muita boa sorte. Trabalha bastante, que vai dar tudo certo.